Bom dia meninas! Hoje é domingo, tá? E eu vou fazer um almoço bem prático, rápido e delicioso pra mim almoçar, tá? Então eu vou utilizar, gente, duas batatas portuguesas, uma batata... não, duas batatas inglesas e uma batata portuguesa, tá? Vou utilizar dois pedaços de frango que eu já piquei todinho, olha como é que tá, tá? Vou utilizar uma colherzinha de sopa de chia, tá? Aqui, ó, uma colherzinha de sopa de chia. Vou utilizar uma colher de sopa de cebola desidratada, tá? Vou utilizar o sal da Himalaia também, tá? Que é um sal bem prático e gostoso, né? Vou utilizar o nosso açafrão, alho, tá? Que eu compro sempre assim, já picadinho. E orégano, tá, gente? Orégano, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, gente, aqui, é bater essas batatas aqui na mão mesmo, tá? Depois eu vou misturar com frango, né? E vou utilizar os temperos, tá bom? Vamos lá? Bom, meninas, aqui está nossa batata já, né, batida junto com o nosso frango, tá? Que não tem mais nada que isso. Agora eu vou botar nossa cebola desidratada, tá? Você pode colocar uma mãozinha assim, ó, quantidade que você quiser. Isso é a gosto, tá, gente? Isso aqui é cebola desidratada, tá bom? Muito gostosa, que eu sempre compro. Não deixe faltar na minha casa. O salzinho, ó, eu coloco só essa quantidadezinha assim de sal, porque eu não gosto muito de coisa com sal, olha. Tá? Isso aqui é uma colherzinha de sopa, de sobremesa, ó. Pronto. E esse sal aqui, gente, é sal da Himalaia, tá, ó. E agora eu vou com a nossa chia. Nossa chia eu coloco uma colher de sobremesa chia, que eu adoro chia. Chia sempre é bom, né? Aí tem o nosso açafrão também aqui, ó, que eu coloco só um pouquinho também, tá? Eu não vou utilizar pimenta, gente, porque eu furei meu umbigo agora e eu não gosto muito de utilizar pimenta, que pra mim é meio remoso, né? Eu não sei. Vou utilizar só o alho, tá, gente? Boto bastante alho, que isso aqui é alho puro, tá bom? E o nosso orégano. Orégano pode colocar à vontade. E a nossa assadeirinha aqui já tá pronta, ó, com margarina e trigo, tá? Tá prontinha. Isso aqui vai pro forno, tá, gente? Bora? Bom, meninas, é prático e rápido de fazer, ó. É muito simples, tá? Muito simples. Eu utilizo a batata doce com a batata portuguesa, não, a batata portuguesa com a batata inglesa, gente, porque dá um gostinho diferente, entendeu? Dá uma de docinho com sem ser doce, é muito gostoso, tá? Agora eu vou colocar aqui na nossa assadeira e levar pro forno. Fica mais ou menos uns 20 minutos. É muito prático e rápido de fazer. Já é pro meu almoço, é bem forte, porque existe o frango, né? Existe a carne, não, existe o frango, existe a batata, que é dois conteúdos que é próprio pra sua dieta. E é uma coisa muito gostosa, gente. Muito deliciosa, simples e rápido de fazer, tá? Já, meninas, já tá aqui na nossa forninha, né? Preparadinho. Botei mais um pouquinho de chia em cima pra dar aquele ar de boniteza, né? E gostoso, gente. E agora eu vou levar pro forno mais ou menos uns 20 minutos, tá pronto o nosso almoço de domingo. Um almoço prático e rápido de fazer e super nutriente e gostoso. Beijo pra vocês, tá, meus amores? Até daqui a pouco. Bom, meninas, acabei de tirar o nosso almoço do forno, tá? E olha como é que tá, gente. Vou só esperar um pouquinho aqui pra eu poder colocar no prato pra mostrar pra vocês como me almoçar. E aqui em Manaus é mais ou menos 2 horas da tarde. Beijo pra vocês, até daqui a pouco, tá? Olha como é que tá. Delícia, gente. Bom, meninas, tá aqui o nosso assadinho de forno de batata doce com frango, tá? Pro nosso almoço. Olha como é que fica, gente. Olha a textura, que lindo. Tá vendo que maravilhoso? Muito gostoso. Olha, gente. Agora eu vou almoçar, tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um almoço simples, fácil, rápido de fazer no nosso domingo. Você que tá aí com preguiça de fazer almoço e acaba fazendo, comendo porcaria, né? E engordando. Não tenha preguiça de fazer esse almoço, gente. Que é rápido e fácil de fazer. Beijos. Fiquem com Deus, tá, meus amores? Bom domingo. Que Deus abençoe todos vocês. Continuem aí se inscrevendo, compartilhando, tá? Que nós estamos aqui firme e forte aqui. Na nossa dieta, tá bom? Beijos.